Você é o quê? Drogado? Esquizofrênico? Drogado. Sorte! Qual a sua droga? Remédio pra ansiedade. Eu já tomei de tudo. E agora? Agora eu vou morrer. Por quê? Precisa mais. Vocês já eram namorados? Por quê? Tem alguém que te ama? Eu posso te amar. É? Tem outra coisa que eu também nunca falei pra ninguém. Você nunca transou? Pra mim, primeiro vem você. Depois mulher. Ainda bem que você já vai sair, né? Eu vou sair, eu quero ficar aqui. Você tá maluco? Se eu tô maluco, eu devo ficar. Tá tudo certo. João, a única coisa que eu sei é que você prolongou o seu tempo aqui dentro. Ainda bem. Eu tô apaixonado. Eu tô apaixonado. Eu tô apaixonado. Tem vários tipos de amor. Qual que você quer? Eu tô apaixonado. Eu tô apaixonado. Eu tô apaixonado. Obrigado.